Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo Boas pessoal, sou Sercásio Oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina E aí galera, beleza? Fê, bota isso aqui Hello people, aqui é o Áfrio Salve seres humanos Aqui quem fala é o Educoff Salve seres humanos Aqui quem fala é o Mocase E hoje galera, a gente tá aqui pra jogar Um The Walls de Lucky Block O Casio vai falar um pouquinho pra gente Como que vai funcionar, fala aí Casio Bem, isto pra começar É um The Walls de Lucky Block Ah, dei uma novidade É Isto é um The Walls de Lucky Block pessoal Onde basicamente nós vamos ter que Durante 10 minutos Pegar naquilo que nós precisarmos De ferro e diamante E aquilo que for necessário Para lutar E depois, quando bater os 10 minutos Nós vamos ter que Destruir as paredes Porque as paredes não vão cair As paredes são de Lucky Block E nós vamos ter que destruir as paredes E ir depois atrás dos outros Para matarem É simplesmente isso Sim, lembrando que cada um vai ter 3 vidas Ou seja, se morrer 3 vezes Acabou o jogo para aquela pessoa Exato Então, pelo amor de Deus, gente Não morram Na verdade morram pra mim Mas... Aqui, cara Toma, pode matar já Uma vez Mas vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Eu tô Edu, eu nasci pronto Só pra constar Só pra constar Os itens de Lucky Block Vai poder ser usados ou não? Os itens do Lucky Block? Eu acho que sim, cara Acho que é uma sorte Se tem a sorte de morrer E a sorte de matar também Se você achar, já era Você conseguiu, ó GG pra você Lembre de utilizar tudo Que o Lucky Block dropar Então, hoje é o dia Que eu ganho esse negócio A gente falou Partiu Fui Eu só sei de uma coisa Eu só sei de uma coisa Se dropar um Wither Eu vou utilizá-lo contra vocês Vai ser um Wither de estimação Beleza, então Beleza, cara Então, beleza, galera Vamos lá para a partida Bom, galera Voltamos A gente já tá aqui Na nossa ilha Bom, o que é isso? Tem um baú ali, ó De Ender Chester Você sabe pra que serve isso aqui, né? É, como é que eu vi? É, apesar de saber Eu tenho que ser educada Conta É tipo assim A gente coloca um item aqui dentro No Ender Chester Por exemplo, eu coloco uma espada de Iron Daí Sei lá Eu morri E ou minha espada de Iron Quebrou Na ilha do cara Então eu posso entrar No baú do cara lá E que a minha espada de Iron Vai estar lá, entendeu? Pode mesmo? Pode mesmo Pode mesmo Tem as tochas aqui Vamos procurar algumas coisas aqui então Pra gente já minerar e tal É, você pega a madeira Que eu vou dar uma olhada por aqui Vai, vai dar uma procurada Pra ver se você acha algum baú Alguma coisa Porque a gente precisa ganhar esse negócio Eu sei que tem baú escondido Eu sou uma gênia Então vamos ver Então vamos ver Se esse poder de gênia funciona Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha isso aqui Nossa, olha isso aqui O que? Olha isso aqui A moquete achou Já está de sacanagem Esse aqui ficou bem na cara Vamos lá Vamos lá, galera A moquete está de cheat Eu falo mesmo Aquele hack Vem pela parede Ah, desculpa Nossa Tem TNT Tem mesa de encantamento Vamos colocar tudo lá pra cima Vamos levar tudo pra cima Dá pra gente encantar nossos itens Já bota logo a mesa de encantamento Vamos colocar lá em cima Vamos deixar tudo lá em cima Sabe o que eu parei pra pensar? O que? Ao invés de a gente cavar um buraquinho A gente podia minerar aqui É verdade, né? É verdade É mais prático Mas tem umas TNT E tem redstone O que você acha da gente Sei lá, explodir aqui O mundo? Vamos explodir tudo Eu vou dar nas suas mãos então Nas suas mãos Aí, ó Toma Agora eu vou fazer toche Calma aí Calma aí Toche de redstone Vamos explodir tudo Pode fazer a festa Eu vou pegar pedra aqui Eu tô escutando zumbi Tem mina por aqui Tem mina? Tem mina não Não é mina que chama Como que chama? É dungeon Dungeon Deve ter dungeon É, então tem baú Se tem dungeon Se tem dungeon Tem dungeon, tem baú Isso, exatamente Marca o lugar que você tá ouvindo o barulho Que eu tô pegando pedra aqui Pera aí Já marquei Marquei com TNT A gente precisa encontrar A gente vai ficar foado Nós dois É verdade Já era, já era Porque se nós dois com a furar Ninguém mais vai ficar Entendeu? Porque aqui é poder de sedução Ninguém mexe com a gente Ninguém mexe Aí, eu acho que eu tô Tanto de perto o suficiente Que eu vou subir Sumindo Sumindo Ah Eu coloquei meia de catamento aqui Sem querer Meu Deus do céu Tá bom, dá nada Dá nada Tá aqui no lugar Tá no lugar alto Aqui, ó Aí, boa Fica escondida Tá camuflada Calma aí Tá como a gente tá cada vez Vamos fazer um buraco Em coisa, sabe Peraí, peraí Coloca uma E aí, faz um buraco Esquitei aqui Vai, vai Vai, meu case Corre Não, não Corre Tô vendo, tô vendo Tá vendo? Ah, boa Explodiu Boa Mais, mais, mais Mais um Mais um Mais um Mais um Não, a gente tem que achar Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Ai, caramba Não tô ouvindo Ah, eu ouvi Bem baixinho Bem baixinho Tá aqui Tá aqui, achei Caraca, mano Cadê, cadê? Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Ei, tem mesmo Pera, pera Ai, caramba Tem um esqueleto ali Calma, calma Vamos, vamos Ah, tem creeper Não vai não Não vai Espero que o creeper vim Me diz por que tem Sound Sand É uma dungeon Eu acho que é pré-programada Ai, cai em cima do creeper Boa, boa Mata ele Aí, vamos ver Ai, é pra piorar É pra você morrer mesmo Sabe? Mas tem baú Tem baú Tem baú Pega, pega, pega Eu vou lá no baú Vou lá no baú Deixa eu colocar tocha Pra não nascer nenhum bicho Aí, tocha pra todo lado Não tem tanto item Mas tem TNT Mas tem osso E osso, você sabe o que é osso Pra fazer as nossas plantas crescerem mais rápido Eita, verdade Então, vamos lá pra cima Então, fazer a nossa plantação Porque nós precisamos de pão Pra comer Eita Mas já tá em pão lá Eu esqueci de tirar o trigo Deixa eu tirar o trigo antes É, pode Não tem problema Eu vou deixar aqui no baú Do outro dos negócios que eu peguei Vou deixar tudo aqui E vou procurando o Iron Vou procurar o Iron Sim Agora Faz a plantação Faz a plantação Faz uns pão Daí você vai procurar ele comigo também E daí vai mais rápido A gente só pode quebrar o Lucky Block Quando acabar o tempo, certo? Quando acabar o tempo Beleza Não tem tempo ainda, hein gente? Tem tempo ainda Eu vou procurando aqui enquanto isso Ah, acho que eu esqueci das tochas Mas tem coisa aqui Você quer que eu faça pão aí pra você? Não, faz pão pra nós dois Tipo, tem que fazer um tanto bom Pra quando a gente estiver morrendo Entendeu, não tem risco de morrer Porque daí tem um pão pra salvar Meu craft tá aqui Caramba Deixa eu te dar pão aqui Toma Aí, boa Eu vou procurar mais baú Porque, né? É, pode ter mais baú Ou não, não, você pode ser azarada Eu sinto que tem Calma aí Eu sou a sorte As mulheres sentem, gente Esses negócios Sente mesmo? Sim, uma vez minha mãe falou Não faz isso Daí aconteceu o que ela falou Que ela não fazia As mulheres sentem Então, se ela não quer Tô falando Tem baú Tem baú Achei um iron só, gente Só um? Meu Deus Um iron Vai lá pros cantos Achei iron, achei iron Beleza Boa, boa Vai pegando Vai pegando Um, dois, três Meu Deus, achei muito iron Nossa, eu tô falando Tá em sorte Eu tô falando A gente tá com sorte Eita, achei um negócio aqui O quê? É uma ravina Uma ravina? Você tá me zoando? Achei um buraco Vem cá, Edu Achei um negócio Eu acho que eu tô no mesmo lugar que você Peraí Não tá não Não, não, não Eu gravei aqui Tá cheio de iron ali Meu Deus, Edu Edu, Edu Pera, pera, pera Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô aqui, tô aqui Olha o buracão que eu fiz Cadê, cadê? Aqui, ó Descei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso? Ai, eu olhei pra eles Sem querer Ai, ele ali Não, deixa ele quietinho Deixa ele quietinho Não, não, não Eu vou morrer Eu vou morrer, amor Calma 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 Ai, meu Deus Ai, vai ter que matar ele Vai ter que matar ele Mata, mata, mata Cadê ele? Cadê? 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 Eu tô ouvindo Eu também tô, só que eu não tô vendo Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá, Mu Ó, vem aqui primeiro aqui comigo, ó Que aqui tem vários bichos Vem aqui, ó Eu vou cavar Vai você primeiro, vai Não, vai aí Cava aí, cava aí Tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você tá cavando pra baixo? Sim, sim, sim É aqui, ó Vem aqui onde que eu tô, rápido Ai, tô descendo, tô descendo Mas ali também tinha coisa com baú Eu esqueci de falar Com baú? É Mas calma, calma Aqui tem iron, olha ali Vamos pegar o iron Já a gente vai lá Você tem tocha? Tenho três Tenho três Eu tô com dez iron O problema é ser arqueiro O problema é ser arqueiro aí, ó Eu mato, eu mato Calma aí Observa como se mata um arqueiro Vai lá, quero ver então Me ensina Tô pegando as flechas dele As flechas dele não dá pra pegar Não, não dá Fica distraindo ele, ó Tô distraindo, ó Vai, vai, vai Tô distraindo Vai, lá, Mu Vai, vai, vai Tchau Boa, boa O zumbi agora, falta o zumbi É pra matar o zumbi também? Sim, sim Vamos pegar todos os iron aqui Eu tô com dez iron já Então, olha só Dez, caramba Pô, tem iron aqui do lado Que eu nem vi Foi Agora só falta mais um zumbi Aqui tem cavão, tem cavão Cuidado pra não morrer A gente só tem três vidas Esqueci de falar No começo Mentira Três vidas, sim Três vidas só pra cada um E a vida já conta A partir de agora? Já conta a partir de agora Então se você morrer já era Meu Deus Como é que eu vou matar aquele creeper então? Tem um iron em cima de você Não mata o creeper não, deixa o creeper pra lá Tem um iron em cima de você A gente tem que voltar lá depois Pra pegar o baú, né? Sim, sim Antes que dê o tempo do pvp Ai, te deu um tapa Relaxa, relaxa Não aconteceu nada Deixa eu ver Nossa, eu tô doidinho pra descer lá embaixo Mas não vou descer não Ai Caramba Ai meu Deus Vai Esconde aqui, esconde Vamos subir, vamos subir Vamos subir Vai pra subir? Sim, sim, sim Vamos subir Ai meu Deus Vamos por cima Vamos por cima matar eles Olha Aqui, ó Isso é uma boa ideia Olha só Será que vale a pena a gente ir lá? Vamos pegar o baú Tá dando tempo Já, tá dando tempo Vamos pegar o baú Vamos pegar aquele baú lá Vai, vai Vai de um iron como o do outro Ai, teve que deixar o iron ferver ainda Tem esse problema ainda Tem mais esse Mais esse Olha só Eita, nossa, de noite Vamos lá, vamos lá Ai, caramba Ai meu Deus Boa Ai, te deu um tal Desce aí Vamos pegar aqui Vamos fazer um forno aqui já Na verdade eu vou fazer dois fornos Meu pão acabou já Então, tem que fazer plantar mais e daí usar o osso, entendeu? Beleza, vou usar o osso aqui Fazer tudo de boa e meio Coloca, dá seus iron, dá seus iron aqui Meus iron? Aqui Deixa eu botar pra aquecer aqui Boa Vamos, vamos Tô Aí, já vai ferver aqui Enquanto isso a gente vai fazendo agricultura Ah não, dá pra gente descer lá pra ver aquele negócio que eu achei, né Sim, sim Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ser rápido Porque a gente acha que tem menos de minuto Sério? Sim Tem menos de minuto pra... Então vejamos no próximo episódio, brincadeira Ai meu Deus, esse é sarqueiro Vamos descer, ignora Tá bom, tá bom Onde você desceu? Aqui Eu explodi Não Ai, Creeper Ai, matei Só se tem um barulho só Tem outro ali, ó Ele tá na água Tem esqueleto aqui atrás Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus, tô morrendo Matei Você não tem pão, não? Eu tenho um pão só Não vai funcionar muito bem, não O meu já acabou Caramba, ficou escuro Eita, caramba Eita, tem um Creeper ali Ah, sai Boa sorte aí, viu Na água ele não quebra Não? Não A água é meio que anti-TNT Vem Aí, eita Ah, não tem baú aqui? Não tem nada aqui, irmão Não tem nada aqui Ih, Iron, Iron, bota a tocha Eu tô sem tocha Você pegou a minha tocha Que eu acabei naquela hora Eu tô com carvão Eu tô com carvão aqui Não tem nada Não tem nada Não? Então foi uma perda de tempo, galera Vamos lá, vamos lá Que o zário tá fervendo Vamos lá Caramba O problema é que eu tô com pouco life E tá cheio de bicho lá em cima Calma aí, calma aí Eu tenho trigo Você quer que eu... Não, vamos lá Vamos fazer pão Vamos fazer pão Tô com sério de trigo Tô, tô Que eu peguei lá da sua horta Beleza Caramba Ai, caramba A gente precisa de mais comida Eu acho que a gente tá meio ruim de comida Então, tem muito osso É isso que eu falei pra você Eu tô... Eu vou tacar aqui os bone meal Toma aqui Porque daí a gente faz pote farinha Não, não é pote farinha que fala Toma aqui, toma aqui Farinha de osso Farinha de osso, isso Aqui, dessa aqui Olha aqui, olha aqui Eita, parece que o Caso morreu A impressão minha Foi a Miss E o Caso matou O Caso matou a Miss Nossa, galera Essa é a briga de relacionamento Briga de relacionamento Eu quero fazer um arc flash Você tem madeira? Madeira? Não trouxe madeira Tenho 10 iron Eu peguei 10 iron A gente precisa de mais Eu tô com bastante Eu tô com bastante aqui também Eu vou subir Eu vou subir pra você fazer pão Não vai ter como Eu tô com 3 corações E tô com fome É um problema A gente tem que fazer Porque daqui a pouco Vai dar a hora E... Eu quero ver como é Pera aí, se eu morrer Eu perco os itens? Não, se eu morrer não Mas... Mu, te fechei dentro Eu tô com 10 iron Eu tô com 10 iron Eu tô com... Não acredito Te fechei Agora você tá... Você tá aí Ai, meu Deus Aranha... Aranha Eu vou morrer Bem feito, bem feito Você tá sacanagem Bem feito Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Nossa, esqueleto é muito chato Eu vou morrer Hum, morri Você morreu? Tá perdendo os itens, mu Tá perdendo os itens Meu Deus, não tá com o Keep Inventory? Não, não tá com o Keep Inventory Eu vou... Eu caí lá embaixo Não Caramba, caramba Edu, me salva Eu vou me prender aqui no buraco Se prende, se prende Eu vou te voar aqui, ó É Keep... Inventory... Pera aí Game Rule Keep Inventory True É mesmo, é mesmo Pera aí Tá escrito aqui Meu Deus, eu vou precisar Que você venha me salvar, Edu Muito hard isso aqui Keep... Inventory É True Com letra maiúscula? Não, o Inventory é com letra maiúscula Aí, foi Pera, 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 pera Vamos Edu, eu preciso que você me salte Muito hard Você caiu naquela ravina? É sério? Você vai ter que esperar eu fazer Então os negócios de Iron Pra mim aí Faz, faz Porque tá Eu vou pegando mais Iron Não precisa Não, não, não Não, precisa, precisa Na verdade precisa, né? Mas... Ótimo Eu vou pegando aqui Eu vou ir lá salvar a Amun Porque a Amun Eu não vi Pera, eu preciso Fazer pelo menos Uma plantação aqui Pra quando a gente voltar Ter pão pra comer, né? Porque... Galera, a gente voltou aqui É, eu perguntei pro pessoal Se a... A... O que eu tomei E a Amun também Eu ia contar Ele falou que não Só tá contando Só vai contar depois No PVP Se eu te falar Que eu achei outro baú Outro baú? O que tem nele? Olha aqui, olha aqui Eu fiz 11 pão Você fez? Fiz Dá pra fazer Tipo, sopa Com cacau? Ou não? Não É de plug Quer dizer, é plug de HG Então os pãozinhos aí pra você Ó, tá Vamos deixar fervendo Deixa fervendo Deixa só Aqui tem um baú Aqui Tem um baú Aqui embaixo Sério? Ah! Nossa, tem... Tem... Nossa, tem muita coisa Vou tirar no baú Pra você ver Tem... Na verdade você já viu, né? Não, não vi Eu nem cheguei a abrir ainda Tinha TNT, osso e poção de encantamento Vamos... Vamos... Deixa eu colocar aqui no baú Pra você Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encantar o meu peitoral Se não quer me ver, tá bem? Eu já tenho... Eu tenho que encantar a espada Eu já encantei a minha espada Então eu vou pro meu peitoral Aqui Dá pra me encantar também Dá pra me encantar, peraí Bom, galera, começou já Agora a gente já pode quebrar as paredes E matar os caras Você tá pronta? Agora vai ser louco Você tá pronta? Eu tô Que parede que a gente vai pegar? Vamos pegar aqui da frente Aqui da frente Aqui da frente Que a gente já vai pro meio, né? É Vamos lá, vamos lá Mas se bem que tem uns baús aqui do lado, né? Não sei se você viu Não, tem baú ali também Porque tipo, ali é tudo meio Tipo, tudo... É o corredor, entendeu? Ah tá, então vamos lá Vamos lá, vamos, vamos, vamos Quebra lá um Eu vou quebrar duas Eu vou sair correndo, entendeu? Aí eu quero duas do outro lado Só pra... Nossa, uma maçã dourada De um monte Meu Deus Meu Deus, carne Cuidado! Ai meu Deus Você morreu? Eu morri, como? A outra perdeu a vida Saiu um creeper Você viu um creeper? Deve ter sido um creeper Eu não vi Pera, pera Deixa eu deixar um bloco aqui Olha só Tem TNT ali Tem TNT Pega TNT Pera, pera Pera, pera A casa do que? É de Iron Caramba Peguei A gente tem que achar aqueles Materials de Lucky Já que já pode pegar Olha só, dropou um bloco de... Cuidado Ah, o creeper Sai de perto, sai de perto Ai! Ai, caramba Deu uma azar Deu uma azar Pera, pera A gente tá ruim Vamos lá, vamos lá Cuidado, cuidado Você tem maçã dourada aí? Não Eu vou deixar com você duas, ó Porque daí se caso Acontecer alguma coisa Você usa rapidão Nossa Olha lá O Fê morreu Já tá começando... Não! Eita Eita Calma aí, não vamos sair ainda Não sai ainda, Edu Tá, eu tô tentando pegar Ô, picarita Picarita, acho que é de lã aqui Eu vou quebrando os negócios Picarita de lã aqui Olha só, olha só o que eu fiz, Edu O quê? Edu, que nem você? Cuidado, cuidado, cuidado Vem aqui pra frente Você viu? Veio um creeper muito grande ali Tem uma poção ali Tem uma poção ali Dinamante, dinamante Dinamante Você quer pegar ali pra fazer os negócios? Ai! O que que é isso? Eu não entendi O que que é isso? Calma, calma, calma Meu Deus Meu Deus Pera, deixa eu fazer uma espada Vou fazer uma espada Um íter Nossa, sacanagem Tem um íter Quem que invocou esse negócio? Meu Deus do céu Foi a mão Não fui eu não Foi porque... Lembra que você morreu com nada a ver? Olha ali Fogo de artifício Vamos atrás do fogo de artifício Pera, pera, pera Vamos quebrar o bloco aqui Tem um bloco de diamante ali, você lembra? Eita, alguém tá aqui Alguém tá aqui Não! Não! Me espingona, me espingona Não, eu caí Ai, mate Deixa eu matar Deixa eu matar Deixa eu matar Não, não Ai, eu acho que já acabou a sua vida, né? Eu não sei Eu não faço ideia Eu não tava contando Eu acho que já Nossa, eu não sei Vê no chat Vê no chat Ai, não Tem muita gente matando com Luxword Não dá pra ver Ai, meu Deus Eu vou tentar Caramba, tem um Wither perto Eu vou matar eles Dá page up, page down Que dá pra você ver Pra cima e pra baixo do chat Tá bom Eu tô invadindo eles de alguém aqui Não sei de quem que é Já já eu dou uma olhada Calma aí Meu, cadê você? Tô invadindo Tô invadindo Fica interessante Que a gente pegou bastante diamante E a gente não usou, né? Olha isso Ai, calma Calma Meu Deus Mota isso Mota Tá quase O Cássio tá aqui O Cássio O Cássio Quer correr aí? Não, não Não, o Cássio tá muito forte O Cássio tá se vingando Tá se vingando Meu Deus O Bob tá aqui O Bob tá aqui Ai, caramba Eu já tirei uma vida do Cássio E duas Amis Me diz em que lado que você tá Eu acho que a Amis já era Eu tô Eu tipo, eu fui reto Fui reto Você tem mais uma vida? Eu não sei Deixa eu ver no chat Deixa eu ver rapidão Tem que sair daqui de perto Calma, calma Calma, calma Calma, aí O que tá me batendo? Fui batista Fui batista Ah, se ele te matar agora Acabou a sua vida Porque a gente não sabe ainda Pera aí Monkese Ah, filho da mãe Monkese Acabou, já acabou Já acabou a nossa vida Monkese Vou pra onde? Acabou Fica voando Fica voando Fica voando Ah, não fiz nada Ai, caramba O que que é isso? Sai, sai 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 Eu vou morrer Eu vou morrer, Monkese Eu posso ser aqueles anjos, sabe? Pode, pode, pode ser o jantar Não, não pode usar o cheat É, mas pode ficar voando Olhando Olha só Eu vou ser o anjo Eu vou dropar coisas Caramba Estou dropando pelo mapa Achei uma espada de Loki Meu Deus Posso dar spoiler? Quem está nos diamantes lá do meio? Não, não Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou dar uma adiante Calma aí Ai Meu Deus Meu Deus Olha o Fê O Fê, eu vou matar ele Sai, Fê Sai, Fê Sai, Fê Sai Ai, morri Morri Monk, sword O que que você queria, né? Morri Meu Deus Ele também está com a Alex, sword Você tem mais quantas vidas? Eu não sei se eu tenho mais vidas Eu acho que já era para mim também Eu acho que ninguém vai estar ligando para as vidas Eu acho isso Será? Eu acho Cadê o Miss? Eu acho que os nem vão ganhar Porque Eu acho que eles vão ganhar Eu estou meio que sem vida já Deixa eu ver Deixa eu ver no chat Uma Duas É, eu já morri também Acabou minha vida Nossa, galera Nossa Devia ser mais vida Devia ser mais vida Porque O negócio de Lucky Block Gasta muito Como que eu falo? Gasta muito Muita vida, entendeu? Então devia ser mais vidas Bem, pessoal Estamos então aqui de volta Para fazer Só o fim aqui Do nosso vídeo Que consiste Em decidir Quem é o mais podre de todos Basicamente é isso Quem é o mais bosta No PVP Porque o nosso vídeo Era para ter um PVP Espetacular E não sei o que E não sei o que mais Mas as espadas De Lucky E essas coisas Todas de Lucky Nos lixaram E acabamos por Morrer Em menos tempo Do que tivemos a minar Então é Como eu falei para vocês Direto Que vocês pedem Falaram Eu quero espadas de Lucky Eu quero armadura de Lucky Vocês viram É muito OP Gente É muito OP E acabou ficando Ficando escroto Sério Eu e a Miss Basicamente perdemos as vidas Muito rápido Eu e a Miss Perdemos as vidas Muito rápido mesmo E eu acabei por cortar o vídeo Só para avisar Que o José Batista E o Alfred Foram os vencedores Mas Nós agora vamos decidir Quem são os vencedores Dos perdedores Eu acho que é lentisco Para prosseguir A sério Carasas Camila Fogo pá E essa ara aí Camila pá Toma Bem feita Carasas Já tem ara Vá Bora lá então Vamos lá então Fazer nosso pv pesaço Lembrando que a gente tem que descer Pelo meio aqui Até chegar no chão Espera aí Por que eu fui teleportado Para outra What the fuck A sério que eu caí Oh God Anda lá Alfred Eu ajudo pelo teleporta Anda Não caí Olha o Alfred Trabalha Alfred Alfred Trabalha Trabalha Alfred Ah não meu A sério Fica vindo para a minha ilha Carasas pá Trabalha Alfred Você está na ilha da Miss Você está na ilha da Miss Não Fogo meu Carasas Também caí Anda lá Alfred Puxa atrás É interessante Como os ganhadores Estão trabalhando Não Carasas pá Essa aqui é da Miss Ó Barra TPM Pelo amor de Deus Vamos 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 Vou iniciar Pera lá Pura Está errado Está errado Está aí Puxa Está errado Miss Você está na do Edu Não Eu vou te bater de novo Sai da minha ilha Sai daqui pá Espera aí Por que que Não Edu Anda para aqui Tu Anda para ali Vai para ali Estou sem vida Eu preciso de comida Dá-me comida Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Eu também preciso Está sem coração Agora o Alfred Vai dar ao Edu Em vez de me dar a mim Valeu Eu sabia Carasas Carasas Está gravando ainda Eu estou completamente Sem vida Mas bora lá Bora lá Pessoal Nós vamos ter que quebrar Só aqueles que estão aqui no meio Oh boa A sério Quem é que quebrou o meu E o Alfred Quebrou Para quieto Maldito A sério Carasas Bem feita Bem feita Até teleportei aqui para cima Sem querer Carasas meu Não Mas bora lá fazer isto certo Pessoal Bora lá fazer isto certo Bora lá Bora lá Vá Coloca aí os lucky blocks todos Alfred Anda Pessoal Então É o seguinte Nós vamos ter que partir Os blocos que estão aqui no meio Para não podermos Arranjar maneira de fugir Faça um spawn point Não se esqueçam Spawn Espera aí Eu vou fazer o seguinte Eu fiz lá embaixo Fiz lá embaixo nada Eu vou fazer Não é só a gente fazendo Que a gente não vai quebrar É exatamente Faz nos que não vais quebrar Spawn point Pronto Aí explode tudo Quero ver Se explodir Lixou tudo Mas basicamente Vamos partir os do meio Que é para não Não haver maneira Por que estás com essa picareta Maldito Camilo Vá Todos Todos Quando chegarmos lá embaixo Vai ver PVP Bora Cai Pera Tudo sob controle Oi gente Já cheguei embaixo Gente Pera Bora Ai caralho Tá difícil Tá difícil Ô Gozo Mr. Rainbow Mr. Rainbow Pera Isto para tudo Eita Eita Aí Caso perdeu uma vida São três vidas O Edu perdeu uma vida Perdi nada Não morri Eu não morri Eu morri O que? Não Eu morri Cheguei Meu Deus Pera Vamos Eu caí direto Palavra Com teia Pera 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 Agora parte Pronto Ô Gozo Pula Molusco Não Sai daqui Sai daqui Maldito Ok Já está Já está E agora vai Meu PVP É agora que começa o PVP É agora que começa o PVP Olá Mozo Tudo bem contigo? Oi Min Ah Não Eu fui olhar pra mim Eu fui olhar pra mim Meu Deus Vai olhar pra mim Pera Aham Ô Gozo Meu Deus Quase que eu caía Galera Eu já morri Três vezes Já morreste três vezes Não interessa Anda lá Ainda não te vi a morrer Já Aqui é Mozo Dá-lhe empurrada Mantenha a Moom Mantenha a Moom É Esse foi injusto Esse foi injusto Eu tô aqui embaixo Caraças Foi injusto Eita nóis Eu acho Eu acho que eu vou ganhar Esse negócio Gente Pera Tás com quantas vidas Edu Eu não tô vendo ninguém Eu não vi ninguém Eu só vi a Moom ainda Ah não Ah não Onde é que vocês estão Pera Tá ali uma pessoa Tá ali uma pessoa Quem é Eu acho que eu vou ganhar Pera Vai levar porrada Aquela pessoa Pera aí Vai levar porrada Aquela pessoa Aquelas pessoas Pera Ai Moom eu te queria É tu É tu É tu me matou Era Ai meu Deus Toma Toma Porrada Toma porrada 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 Ah você tá com duas Agora você vai ficar com uma Oh God Não 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 Como assim Como assim Vou partir aqui Luke e bloco Caramba Não consigo partir Ai meu Deus Ai meu Deus Ah é outro buraco Ah é outro buraco Ah é outro buraco Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Não Eu posso falar uma coisa Pra falar uma coisa Não Eu tô me deslocando Edu Edu faz os passos Edu faz os passos Matar Mataste Mim Mataste Não pode ser Meu Deus Eu já nem sei Pra testes Eu já não sei Que é Eu só tenho a dizer Que eu acho Que tem alguém Outro que me molde Isso não vale Carmelos Isso não vale Vou partir aqui Luke e bloco Ô God Ô God Não não Creeper Creeper vai que lhe Chape Oi Edu Valeu Ai de novo Quem é que tá ali O que que tá ali Pessoal vocês estão a ver isto Completamente Tudo legado Meu Deus Que lega Olá Tudo bem contigo Edu Não Vigando 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 Estou ganhando Estou ganhando Ó Edu 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 Sério Ai amor Eu tenho uma denúncia Amor Não está levando dano Quem está levando dano? Amor Meu Deus Oi Cádio Oi Cádio Olá tudo bem contigo Tudo bem contigo Tudo bem contigo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Olha lá Ô Cádio eu acho que você está muito atrevido Sério Você está abusando Eu acho que o Cádio está muito atrevido gente Vamos botar um fim nisso Vamos Vamos Ah Isso é um final Eu acho que eu e o Cádio ganhamos Ah é verdade Uuuuuuuu Tudo bem contigo Ah Quase Quase Para tornar o vídeo ainda mais do que tudo divertido E divertirmos aqui com o LuckyBlock Para tipo Ah eu ganhei né Faz o quê né A vida Vai lichar meu Não ganhaste nada Vida de ganhador Lichar Ai meu Deus Mas pronto acho que é isto né Não temos muita mais coisa a fazer a não ser lagar o servidor Portanto Só espero que vocês tenham gostado deste vídeo Ah E se gostaram se se divertiram agora mais do que tudo no fim do que no resto do vídeo Deixem-me ao solático E eu não consigo partir LuckyBlock Só assim por acaso Mas ok Edu Não vais dizer nada Ah 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 Contigo Tudo bem contigo Tudo bem contigo Ah não Ah não Ah não Assim não Ah Ah galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Nos desculpem pela aquela partida que foi difícil sabe Difícil A gente A gente tentou usar os itens de LuckyBlock igual vocês pediu Mas não deu certo Vocês viram né Não deu certo Então Foi uma experiência meio faio Mas a gente tentou concentrar Vamos tentar crachar o servidor Vamos crachar o servidor Vamos crachar o servidor Crachar Crachar Mas basicamente é isto Deixem o vosso like se se divertiram Nos dois canais Passem nos canais de toda a gente Vão estar na descrição Este foi o TNT wall Super hiper mega troll Com um bónus no fim Só no canal do Edu E só no meu canal Portanto a sério Passem por aí E deixem o vosso like A sério meu Já me estou a passar Socorro Graças meu Mas pronto deixem o vosso like Comentem pessoal Que é muito importante mesmo Diz aí as tuas coisas Eu sei que não Fiquem bem É isso pessoal Mais uma vez para que tenham gostado E até a próxima Olhem só a quantidade de bruxas Fiquem bem Fiquem bem